Então pessoal, vou fazer um teste bem rápido aqui, só para vocês terem noção, o mapa é bem pesadinho até, para dar uma olhadinha nos FPS ali em cima, e outra parte muito importante também é dar uma olhada no escalonamento das placas. Você vê que o processador está aí a 80%, 90% e realmente o processador está apanhando um pouco aqui, mesmo lembrando que eu estou com um over aqui a 4.7, isso é um overstock bem alto, a gente sabe que o FX6300 permite fazer um over bem bacana, dá para aumentar muito o clock dele, claro que a arquitetura dele não melhora muito a performance, então não tem os problemas. Mas aí um videozinho rápido, só para vocês terem noção, agora as placas até estão me surpreendendo, está ali 80%, está difícil bater os 90%, mas se não, cara, se eu pego, antes eu estava jogando um mapa menor até, ou não, era a Caspian Border que eu estava jogando, e estava, os três primeiros núcleos não baixavam 90 graus, ah, 90 graus não, desculpa, 90%, porra, 90 graus. As placas estão bem tranquilas ali, 43 graus, também não estão a 100%, se a gente pegar o processador aqui, deixa eu abrir rapidinho, 48, 48, né, 48 graus, e aqui, ó, dá para ver 4.7, né, então é isso aí, pessoal, se vê que eu consigo colocar ali, ó, tem que estar escalonando bem nesse mapa aqui, achei estranho, né, normalmente você não consegue chegar muito perto disso não, tá, não consegue chegar tão, tão forte nesse meio, né, cara, tá, não, era isso aí, tá, pessoal, eu queria mostrar mais isso aí para vocês, valeu. Ó, gravar mais um pedacinho, eita, pessoal, aí dá para ver bastante, ó, 94, nesse mapa aqui dá para ver um pouquinho mais, deixa eu ver o problema da que está acontecendo qualquer coisa aqui, mas ela sempre perto dos 90% de uso, né, olhando para a tela, o sistema acaba nunca, mas enfim, tá aí, né, 93, 94, 91, 92, dois núcleos ao mesmo tempo a mais de 90 graus, ah, 90%, tá, as GPUs até que estão, estão bem aí, tá, está passando por 50%, cara, antes do over, antes quando eu estava rodando ele com o over 4.5, não 4.7, ele ficava 52, 50, às vezes, tá, e agora está aí passando, chegando até a bater 60% de uso de cada VGA, tá, isso aí. Bom, era isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá, vamos fazer um upgrade aqui no processador para ver o que melhora, beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí